A gente tem uma amizade, uma imandagem que é fora do comum. Tipo assim, eu sei que tem várias bandas por aí e eu admiro e respeito. Mas aqui dentro, assim, é uma família muito da pesada, assim. Então depois de cinco anos, o que eu tenho a dizer de verdade, do fundo do coração, é que sim, a gente vai dar uma pausa de novo. Mas quando a gente voltar, vai ser pra fazer um disco, sim. É o que eu tô torcendo, tá? Eu não sei o que vai acontecer, eu tô aqui emocionado. Você ouviu isso, tá registrado. Não, eu tô falando assim, abertamente com o meu coração, eu não quero explanar nada, mas a gente nem conversou nada. Mas sim, a gente se ama muito, rola natural, é muito demais essa banda. Quando a gente tá junto tocando, sai coisas maravilhosas. Então seria um desperdício mais pra frente, depois dessa pausa, se a gente fizer uma volta de novo, pra gente fazer um disco, porque é importante. Também ficar voltando só pra tocar o que já foi feito, que é muito legal, animal. Mas é importante pra gente também... Trazer coisas novas. Trazer coisas novas, criar um conteúdo, um novo disco, do que vai falar. Até porque o que sairia depois de tanto tempo, porque vocês aumentaram o repertório de vida, o olhar, experimentaram outras coisas. Eu tô doida pra ouvir esse disco.